Música Os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram diversos julgamentos nas sessões plenárias da semana. Entre os destaques, determinou a fixação de critérios para responsabilizar empresas jornalísticas por divulgação de acusações falsas. Segundo a decisão, empresas têm o dever de verificar a veracidade dos fatos alegados e de esclarecer ao público quando as acusações são sabidamente falsas. Em outra decisão, o STF validou cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em 2022. O plenário decidiu que o imposto pode incidir sobre operações ocorridas 90 dias após a data da publicação da lei que o regulamentou. E ainda, decidiu que candidato que teve doença grave não pode ser impedido de assumir cargo público. Estes e outros destaques entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere no programa Plenárias da TV Justiça, que estreia os sábados às 7h30 da manhã com reprises durante toda a semana.